Os suíços aprovaram 62% em referendo este domingo a lei que proíba discriminação por motivos de orientação sexual. Os resultados finais não são ainda conhecidos, mas é o que dizem as projeções. Espera-se que ao final do dia seja já possível ter dados definitivos. A nova lei alarga a legislação já existente sobre discriminação e ódio racial ou religioso à questão da orientação sexual. O Parlamento tinha aprovado este alargamento da legislação, mas os seus opositores, partidos conservadores e populistas, que reuniram as assinaturas suficientes para convocar o referendo, esperavam bloquear esta reforma. Baseavam-se no facto de que, dizem, a alteração à lei viola o direito à liberdade de expressão, consciência e comércio. Para os defensores do texto, este era um passo necessário a dar, já que Conselho da Europa e ONU tinham já pedido à Suíça que reforçasse a legislação contra a homofobia.